Vamos que vamos pessoal, Jones com mais um vídeo para você aí, no vídeo de hoje vamos falar assim, não se apegue só em dinheiro, tá bom? Quem, se você chegar bem e falar assim, João você não gosta de dinheiro, eu amo dinheiro, eu sou uma pessoa doida por dinheiro, mas só que eu sei controlar isso, eu não deixo o dinheiro me controlar, entendeu? Eu me divirto com meus amigos, eu dou risada, eu vou nos lugares com as pessoas que eu amo, que eu gosto, só que eu tenho a minha mente, o meu foco traçado ali, eu sei onde eu quero chegar, os sonhos que eu quero realizar, então o problema que muitas pessoas cometem é levar isso como prioridade para suas vidas, né? A pessoa tem somente um foco de querer ter dinheiro, de ganhar dinheiro, isso e aquilo, está errado? Não. Mas a partir do momento que você não acaba humilhando outras pessoas, né? Tirando proveito dessa situação para humilhar outras pessoas que têm menos possibilidade de ter o que você tem e acaba focando somente nisso, a minha vida é baseada somente no dinheiro, eu sou apegado nisso, eu humilho as pessoas, eu uso as pessoas para ter aquilo, só que acabam esquecendo que a vida traz de volta tudo aquilo que nós ofertamos, né? Então se eu trato alguém bem, a vida vai dar um jeito de trazer de volta tudo aquilo que eu ofereci, do que eu ofertei. Eu sou experiência viva de muitas coisas que eu fiz quando eu era bem mais jovem e hoje eu colho por aquilo, certo? Tanto coisas boas quanto coisas ruins. E realmente a lei da atração ela existe, então aquilo que nós ofertamos ao universo, a vida, as pessoas, vamos receber em dobro, né? Então pessoal, não estou falando que você não tem dinheiro, não estou falando que você não tem que correr atrás dos seus objetivos, tem, claro. Mas não humilhe as pessoas, não use pessoas para isso. Tenha os pés no chão naquilo que você quer traçar para a tua vida, naquilo que você quer buscar para a sua família, né? Para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos e ajude. Porque não basta você ser apegado somente ao dinheiro, a conta está lá bufando e você não ajuda ninguém. Aí você morre, fica tudo aqui e o que você fez de bom para ajudar as outras pessoas? Então não é o quanto nós temos, mas sim o quanto nós ofertamos. Obviamente que de coração. Não adianta a gente fazer por obrigação, com o coração apertado, que é você ofertar automaticamente de mão fechada, certo? Então você está ofertando assim, então não sai nada. Então a gente tem que ofertar de coração, certo? Então a gente ofertar aquilo que não vai fazer falta para a gente, é simples. Mas às vezes a gente saber que aquele dinheiro poderia fazer a diferença, mas ele vai fazer a diferença na vida de uma outra pessoa com um valor muito maior. Então eu acredito que esse lance de você se apegar só em dinheiro não vale muito a pena. Então a gente tem que focar realmente no que a gente faz para as pessoas, como a gente ajuda com tudo aquilo que a gente tem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Forte abraço e eu fui, tchau, tchau. Tchau.